O governo da Irlanda me deu 30 mil euros pra comprar a nossa casa. Vou dar um exemplo prático pra vocês poderem entender. Gente, se você converter 30 mil euros, dá quase 200 mil reais. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje vai ser o segundo vídeo da série Casa Própria na Irlanda e se você perdeu o primeiro, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra vocês acompanharem, porque tem muita informação valiosa nele. Então vale a pena você assistir depois que você terminar esse vídeo aqui, tá? E se você está meio perdido, chegou no canal agora, ou já é um seguidor antigo, mas não sabe o que está rolando, eu e Sheldon acabamos de comprar uma casa aqui na Irlanda e eu decidi fazer essa série pra compartilhar como que foi todo o processo burocrático, financeiro, todas essas coisas. E tem uma playlist aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição, como sempre, pra que você possa acompanhar e se interar. E se você não tiver interessado nesse assunto, gente, tem uma porção de vídeo de viagem, vídeo de compra na Apple, Estados Unidos, todos esses vídeos que vocês gostam. Então dá pra vocês assistirem outras coisas, não se desinscrevam, que depois dessa fase da casa eu vou começar a voltar a falar de outros vários assuntos. E principalmente quando a pandemia acabar, a gente vai voltar a viajar. O governo da Irlanda me deu 30 mil euros pra comprar a nossa casa. Vou dar um exemplo prático pra vocês poderem entender. Gente, se você converter 30 mil euros, dá quase 200 mil reais. Então vamos lá, vamos fazer conta. Se eu tô comprando uma casa, vamos supor que a gente vai comprar uma casa no valor de 300 mil euros e você tem que dar uma entrada de 10%, você tem que dar uma entrada de 30 mil euros. Ou seja, só com esse benefício do governo, você já paga a entrada toda da sua casa, nesse exemplo que eu dei, e não precisa desembolsar nada de imediato. É muito maluco, né? E é sobre isso o conteúdo do vídeo de hoje. É sobre o empréstimo da casa, que é a hipoteca, né, em inglês se chama mortgage, sobre esse benefício do governo, da onde veio esse dinheiro, quem tem direito a esse dinheiro, como pegar e usar esse dinheiro. Então toda essa parte de finanças, de você conseguir dinheiro pra comprar a sua casa aqui na Irlanda, vai ser discutido em detalhes no vídeo de hoje. Então chega de introdução e explicação e vamos começar o conteúdo do vídeo. Vamos começar falando sobre o Help to Buy Scheme. O Help to Buy Scheme é um programa do governo que ajuda você a comprar a sua primeira casa. Pra First Time Buyers. O que que isso significa? São pessoas que estão comprando casa pela primeira vez. Então uma das regras pra você entrar nesse programa é que você não pode ter comprado uma casa nem sozinho e nem em conjunto com outra pessoa. Maria, o que que isso significa? Significa que se você, por exemplo, comprou uma casa com... Vamos supor que você casou e separou, mas aí você comprou uma casa com esse seu ex-marido ou seu ex-parceiro, parceira, e aí agora você quer comprar outra casa. Não, não pode, você não vai entrar dentro desse programa. É um programa específico pra pessoas que estão comprando casa... Meu marido tá andando lá no segundo andar, não sei se vocês deu pra ouvir, mas aqui fez bastante barulho, desculpa. É, pessoas que estão comprando casa pela primeira vez. A outra regrinha é que a valor da casa tem que ser no máximo 500 mil euros, ok? Então vamos resumir. Maria, quem é que tem direito de usar o Help To Buy Skin? Pessoas que estão comprando casa pela primeira vez. O valor da casa até no máximo 500 mil euros. E as pessoas que estão comprando casa ou apartamento pela primeira vez, mas também pessoas que estão construindo pela primeira vez. Então se você tá comprando um lote e você quer construir sua casa do zero, você também tem direito a esse benefício. E da onde que vem esse dinheiro? Isso daí é um alívio de imposto. É um retorno do que você pagou aqui na Irlanda nos últimos quatro anos fiscais de imposto de renda e o famoso DIRT, que eu vou olhar aqui na colinha porque eu não decorei, que é o imposto sobre retenção de juros sobre depósitos. Então pra resumir, basicamente, eles vão fazer uma conta lá dos impostos que você pagou nos últimos quatro anos fiscais aqui na Irlanda e aí eles vão te devolver esse dinheiro de imposto. E aí agora vamos falar sobre os TEDs. Vai de zero até 20 mil euros e você pode usar esse dinheiro pra pagar 5% da entrada da sua casa. Só que agora vem a parte boa. Por causa da pandemia e todo esse processo de crise que o país tá passando, o governo injetou milhões e milhões de euros no mercado imobiliário do país. E aí eles aumentaram esse benefício pra até 30 mil euros e agora você pode usar ele pra pagar 10% da sua casa. A gente comprou a nossa casa o ano passado, como vocês assistiram aí nos outros vídeos, e a regra estava vigente até dezembro de 2020. Só que quando foi mais ou menos no final de novembro, eles prorrogaram pra até dezembro de 2021. Então essa nova regra em que você pode pegar até 30 mil euros pra pagar 10% da sua casa, está valendo até o dia 31 de dezembro de 2021. Pode prorrogar? Pode prorrogar, igual aconteceu ano passado e eles prorrogaram pra esse ano. Mas a informação que a gente tem até agora, vou até colocar aqui prints e o site onde você pode conferir essa informação oficial, que é a fonte direto do governo, né, pra você acompanhar aí da sua casa, é que esteja vigente até o dia 31. Maria, eu não vou conseguir comprar minha casa esse ano, só vou conseguir comprar o ano que vem, ano próximo. Eu vou poder usar esse benefício? Sim, só que aí a partir, por enquanto, né, a partir de 1º de janeiro de 2022, o benefício vai voltar ao modelo anterior, que é você ter direito de pegar até 20 mil euros e pagar até 5% da entrada da sua casa com esse benefício. Mas aí vem a pergunta, quais são as exigências desse benefício? A gente já falou aqui que você tem que ser primeira casa, tem que ser a primeira casa da sua vida que você está comprando, e que a casa só pode, o valor tem que ser no máximo até 500 mil euros, certo? A outra coisa que a gente precisa falar é que você não pode nem alugar e nem vender a sua casa dentro dos primeiros 5 anos. Então você é obrigado a morar na casa que você está comprando pelos primeiros 5 anos, e esses 5 anos começa a contar a partir do momento em que ela está habitável, ou seja, a partir do momento em que você pega a chave, ou se você estiver construindo uma casa do zero, a partir do momento em que você realmente começar a morar nela. A outra regra importante é que você tem que financiar, no mínimo, 70% do valor da casa, o que significa que você não pode pagar essa casa à vista. Esse benefício você tem que pegar o empréstimo. Então você pode usar esse benefício desde que você use um empréstimo de até 70% no valor da casa. Maria, beleza, entendi tudo, mas como que eu aplico, como que eu sei quanto que eu tenho de saldo, como que eu faço para ter acesso a esse dinheiro, para me cadastrar e participar, ver se eu estou apto ou não, como é que eu faço? Esse processo existe em duas etapas, a fase de aplicação e a fase de reivindicação. A fase de aplicação, você pode, qualquer pessoa pode fazer, tá? E você não necessariamente precisa fazer e usar o dinheiro. Você pode, por exemplo, fazer agora, para poder ver quanto de saldo que já tem disponível lá para você, e aí você simplesmente não usar, porque se você não fizer a parte, a fase da reivindicação, a única coisa que vai acontecer é, depois de um tempo, vai expirar a sua solicitação, mas você não vai perder o direito sobre ela. Você pode solicitar novamente, posteriormente. Você só não pode solicitar novamente se você reivindicar, que foi o que eu fiz, por exemplo. Eu já fiz a aplicação, eu e o Sheldon, nós já reivindicamos, nós já pegamos esse dinheiro, usamos ele, então agora a gente não tem o direito de aplicar de novo, porque a gente só pode usar uma vez. Entenderam? Então agora vamos para a parte onde você faz a sua solicitação, confere o seu saldo na prática. Como é que você vai fazer isso? Tem um site que provavelmente você que já mora aqui na Irlanda conhece ele bastante, que é o revenue.ie. Para quem não conhece, ele, como é que eu posso falar? É como se fosse a Receita Federal no Brasil. O revenue é, se for comparar com a situação de Brasil, é como se fosse a Receita Federal. Então ali você declara o seu imposto de renda e outros impostos, entendeu? É ali que você tem esse controle. Então vamos entrar agora no site, eu quero mostrar para vocês certinho aonde é que você tem que ir. Dentro do site do revenue, você vai entrar ali, em cima, em My Account ou ROS, dependendo de qual você tiver acesso. E aí vai abrir essa tela e você vai preencher todos os seus dados. Você vai colocar o seu PPS, que é como se fosse o CPF daqui, se a gente continuar comparando em situações do Brasil, sua data de aniversário, a sua senha e vai entrar. Quando você entrar no seu My Account do revenue, você vai ter essa telinha aí. Está vendo que tem nessa parte amarelinha? Está escrito Property Services, certo? E aí tem uns links clicáveis azul ali do lado. O terceiro link se chama Help to Buy. Então é ele que a gente está procurando. Você vai clicar nele e aí vai abrir essa tela. Na minha tela, como vocês podem ver, está dizendo assim You have an approved claim for help to buy. O que significa que eu já usei o dinheiro, eu fiz o claim, né? Eu já reindiquei o dinheiro, eu fui aprovada e já usei. Ou seja, eu não posso fazer de novo. Se eu clicar nesse botãozinho azul aqui, View, eu vou ver um relatório do dinheiro que eu usei e etc e tal. Mas pra vocês que estão entrando pela primeira vez, vai aparecer como se fosse um formuláriozinho pra você preencher. E eu juro que é super intuitivo, vai estar lá tudo certinho. As perguntas são bem óbvias, então você vai responder tudo certinho. E aí no final você vai completar a sua application. E aí, no meu caso, levou 48 horas, 2 dias, pra poder devolver o saldo da gente. E aí, como eu e o Sheldon compramos a casa juntos, eu entrei no meu My Account, no meu Revenue, com a minha senha, o meu PPS, fiz a solicitação do application. E aí, ele pergunta pra mim se eu estou pedindo em grupo ou individual. Nessa hora, você vai colocar o que você está fazendo em grupo. E aí vai pedir os dados das pessoas do grupo que você está comprando. Que no caso, eu comprei com o Sheldon. E aí eu coloquei os dados dele, o nome completo dele, o PPS dele, tudo que estava pedindo ali na tela. E aí, concluí. Aí vai aparecer uma solicitaçãozinha lá no Revenue do Sheldon. Então, ele tem que entrar com o PPS dele, a senha dele, no My Account dele. E aí, ele vai ver uma mensagem assim, em My Inquiries. Que é como se fosse um e-mail ali, aquela caixinha de conversa que você tem direto com o governo da Irlanda ali, naquele portal. E aí, ali dentro... Ai, meu Deus, a vizinha passou. Eu estou na sala e tem uma janela enorme aqui do lado. Se você viu a tour da Casa Nova, você sabe do que eu estou falando. E aí, passou uma vizinha com um carrinho de bebê aqui olhando. Uma pessoa com a câmera conversando sozinha com as luzes enormes. Ok. Ai, ai. Socorro. Mas vamos continuar. Até me perdi o que eu estava falando. Ah, vai estar lá no My Inquiries uma mensagem para o Sheldon, já que eu coloquei ele no meu grupo, falando assim, olha, a Maria Martins colocou você no grupo dela para poder solicitar o Help to Buy. Você aceita? Essa informação está correta? E aí, o Sheldon aceita, né? Coloca lá, sim, eu aceito, está correto. E pronto. E aí, eles vão começar a calcular. Você aguarda um pouco. No nosso caso, como eu falei, foram dois dias, a gente teve a resposta. E aí, eles vão responder exatamente o saldo que você tem dinheiro. Ai, Maria, eu olhei, o meu saldo é muito baixinho. O que eu faço? Porque esse valor aqui não vai me ajudar muito. A minha orientação é que você espere. Se você quer usar esses benefícios do governo, você quer pegar mais dinheiro, espere fechar outro ano fiscal, porque aí você pode solicitar novamente, e eles vão fazer os cálculos novamente, e aí vai aparecer um novo saldo para você. Porque se você usar o saldo, vamos supor que deu 10 mil euros. E aí você gostaria de pegar o máximo, que seria 30 ou 20, né, o ano que vem. E você usar aqueles 10 mil euros, depois você não pode solicitar de novo. É a única chance que você tem de usar o benefício, tá? Então, no meu caso, no do Shell, como a gente já tinha muitos anos de fiscais pagando impostos aqui, a nossa soma deu o teto máximo, e a gente conseguiu pegar os 30 mil euros. Maria, tá bom, eu entendi tudo, apliquei aqui tudo certinho, recebi a carta, tô aqui com o valor de saldo que eu tenho de direito de pegar do Help to Buy, e agora, como é que eu pego esse dinheiro de verdade? Como que eu pago? Como é que eu tenho acesso a esse dinheiro? A nossa experiência foi comprar uma casa nova, pronta. O que significa que a gente estava negociando com uma construtora. A gente comprou uma casa da imobiliária, e estava fazendo essa ponte entre nós, cliente final, e a construtora. Então, o que que acontece? Quando você faz a aplicação, você faz a aplicação tudo certinho, e aí vai ter um estágio, um momento, aonde você vai fazer o claim, que é o que? Reivindicar, pedir esse dinheiro. Quando você fizer isso, tudo isso dentro do Revenal, tá, gente? Você vai fazer tudo isso dentro dessas telinhas que eu mostrei pra você no tutorial. Quando você fizer o claim, ele vai te dar dois números, um código de acesso e um reference code. São dois números, você vai pegar esses dois números e você vai informar eles pro seu advogado, mais pra frente eu vou explicar como contratar um advogado, por que que precisa, ou se no seu caso você não precisa de um advogado, como que funciona, mas não vai ser nesse vídeo, porque esse vídeo é só como que você pega o dinheiro. O próximo vídeo vai ser o que que você gasta, que já vai ser o próximo vídeo da série. O terceiro vai ser tudo que você tem que pagar, porque infelizmente você não tem que só pagar o valor da casa. Tem vários impostos, taxas, as coisinhas que você precisa desembolsar pra realmente conseguir pegar a chave da sua casa. Então, todos os gastos vão estar no próximo vídeo pra você saber quanto que você tem que ter de reserva pra se preparar desse processo, ok? Então, vai ter uma etapa que eu vou explicar pra vocês que vai pegar esses dois números e você vai informar pro seu advogado e pra construtora em que você tá fechando a negociação. E aí, você vai deixar com eles. Eles vão se virar pra lá, o advogado da construtora vai pegar esse número, vai fazer o que precisa, e aí depois você só vai receber um e-mail dentro do My Inquiries. Eu nunca sei qual é a pronúncia correta, eu peço desculpa se alguém tiver um inglês melhor que o meu aí e souber que eu tô falando errado. Your process was successful. Então, deu tudo certo e a gente já transferiu o dinheiro. O que acontece é que a receita, o revenue, ele pega esse dinheiro e já transfere direto pra conta do pessoal da construtora. Você mesmo não vê esse dinheiro. Passa pela mão do seu advogado, seu advogado entrega e você só fica sabendo que deu tudo certo e eles receberam o valor da entrada da sua casa. Então, esse foi o Help to Buy Skin. Ufa! Agora vamos falar sobre a outra coisa que você precisa fazer pra pegar dinheiro pra comprar a sua casa, que é o empréstimo de casa, também conhecido como hipoteca e em inglês, mortgage. Vamos falar agora sobre como que os bancos enxergam a sua vida financeira e o que é que eles vão te pedir de documento, principalmente pra nós, imigrantes. Pessoal, seguinte, eu vou ter que cortar o vídeo em dois porque esse vídeo ficou muito grande, não ia ficar mais de meia hora de vídeo. Então, essa primeira parte, a gente finalizou, falou tudo sobre o Help to Buy. Acho que já foi bastante informação pra vocês digerirem. Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro. Então, sexta-feira, dia 5, ou no máximo sábado, dia 6 de fevereiro, vai ao ar a parte 2 desse vídeo, que é tudo sobre empréstimo, tá bom? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigada por assistir. Compartilhe com todo mundo. Já deixa aí nos comentários as dúvidas e as coisas que vocês querem saber sobre empréstimo pra eu complementar o vídeo se precisar. E a outra coisa, se não foi claro, se tem mais dúvidas sobre Help to Buy, coloca aí tudo nos comentários pra gente poder discutir sobre isso e esclarecer o máximo possível, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!